Aplausos 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 G Brother Aplausos 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 O saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu pôs Sem deixar nenhuma mágoa, sem comprar nada Se aceitar muito não ficar muito bem A gente tem ajeitado na tela pequena Te faço poesas, pulo de amor Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se exerce de tudo o que passou Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se exerce de tudo o que passou De tudo o que passou Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se exerce de tudo o que passou Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se exerce de tudo o que passou Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se exerce de tudo o que passou Então você adormece, meu coração inobrece Então você adormece, meu coração inobrece E a gente sempre se exerce de tudo o que passou E a gente sempre se exerce de tudo o que passou E a gente sempre se exerce de tudo o que passou E a gente sempre se exerce de tudo o que passou E aí Aplausos